Três objetos luminosos brilham em intervalos regulares. O primeiro a cada 15 segundos, o segundo a cada 20 segundos e o terceiro a cada 25 segundos. Em um dado momento, os três brilharam no mesmo instante. Os três no mesmo instante, correto? Depois de quanto tempo os objetos voltarão a brilhar simultaneamente? Depois de quanto tempo vão voltar a brilhar simultaneamente? Galera, já está ao aço. Galera, todo o probleminha que passa essas três ideias aqui, essas três ideias. Vou botar aqui a primeira, a segunda e a terceira. Primeira ideia, tanto em tanto tempo. Segunda, num instante juntos. E a terceira, a próxima vez que vai acontecer. Tá? Próxima vez que vai acontecer. Todo o probleminha que passar essas três ideias é um problema de MMC. Tá bom? Sempre que passar essas três ideias é MMC. E esse problema passa. Aqui, ó. Primeira ideia. O primeiro a cada 15, a cada 20, a cada 25. Tanto e tanto tempo. E um dado, os três bilhados no mesmo instante. Instante juntos. Depois de quanto tempo, próxima vez que vai acontecer. Então, estamos diante de um problema de MMC. Maravilha? Agora vem a técnica R e diz para a gente o que é a técnica R. Técnica R fala para a gente que MMC a gente calcula, né? Literalmente, como eu já te ensinei. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Eu vou achar o MMC de 15, de 20 e de 25. Qual é o MMC? Inclusive, no nosso curso, no módulo, lá no curso de matemática básica. Porque, assim, eles colocaram no edital da PMER de matemática básica. Mas não é só matemática básica. Mas nós te ensinamos a matemática básica, somar, subtrair. Tem uma aula de MMC que eu te ensino as formas de encontrar o MMC. E essa é a que a gente mais usa. Porque quando chega na parte das aulas, a gente só vem usando essa daqui. Porque lá eu te dou os poderes. São os casos do MMC. A gente faz o quê, galera? Sempre divide pelo primo. Ensino passo a passo lá. Só por números primos. O 2 divide aqui o... O 15 não divide, repete. Mas ele divide o 20. 10, 25. Agora o 2. 15, 5 e 25. Agora quem vai, galera? O 3, né? 5, 5 e 25. Agora quem vai, galera? O 5, né? 1, 1 e 5. E para finalizar, o 5 de novo. Porque o objetivo desse MMC é todo mundo chegar a 1. Beleza? Agora vamos lá. Vamos multiplicar todo mundo. 5 vezes 5, 25. Vezes 3, 75. Vezes 2, 150. Vezes 2, 300. Ou seja, isso acontece a cada 300 minutos. Ah, Renato, mas não tem 300 minutos. Perdão. 300... Perdão, perdão, perdão. 300 segundos. 300 segundos. Renato, mas não tem 300 segundos na resposta. Porque eu tenho que passar isso para minuto. Como? Basta eu pegar 300 e dividir por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Fazendo essa divisão, eu tenho 5 minutos. Maravilha. 5 minutos. Gabarito, letra C. Marco V da vitória. Vamos para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Show de bola aí, galera? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais 4 bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu. Tchau.